A gente costuma dizer que a gente não vive, né? A gente sobrevive. Vergonha de eles virem aqui, vergonha de ver como é que é. Eu creio no Senhor. Quando nós chegamos em cada visita, em cada casa, a gente vê a necessidade extrema. Disseram que a minha casa estava pegando fogo. Era lama, era rato, né? Que dava. E ali eu me ajoelhava e pedia para o Senhor uma casa nova, de onde Ele poderia me ajudar, de onde poderia vir. Nós conseguimos entender a dignidade como um princípio que rege a pessoa humana. Dignidade à moradia digna. Hoje no Brasil, conforme dados do IBGE do ano de 2018, 55 milhões de pessoas passam por todo tipo de provação. E 15 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da extrema pobreza. É duro, assim, de acordar de manhã, ouvir as meninas pedirem café, pedirem, querendo comer. Ou a gente ir para a igreja, elas viram ver outras crianças comendo e virem pedir. A fome, ela tem pressa e não pode esperar. Por isso, quando a criança nasce, ela já nasce com fome, já nasce mamã. Preocupante quando a gente chega na UTI, porque tu não sabe. Então, logo que ela nasceu, eu tive aquela preocupação. Até eu falei para minha mãe e mãe, a minha filha não vai amamentar, não vai mamar o meu peito, a minha filha não sei. Sabemos que a amamentação, ela é fundamental para o crescimento da criança. Ela é um alimento que, às vezes, a criança, que é o 6 mês de vida, ela não precisa de outro alimento, a não ser do leite. Atualmente, na Santa Casa, passam por dia mais de 100 bebês. E eles precisam ser alimentados com mais ou menos 15 litros de leite ao dia. Tem mães que eu vejo que estão ali, se espremen, apertam e não sai nada. Tem aquela frustração. É importante ressaltar que muitos bebês dependem desse leite para sobreviver. Você ouviu o clamor das pessoas que pedem por socorro. Não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Há um grande clamor. As pessoas necessitam ouvir a palavra de Deus. Não podemos fazer o trabalho de Deus, mas devemos fazer aquilo que nos cabe, compartilhar. Agradeço de todo o meu peço. A bênção, a glória e a vitória para o Senhor, Pai. Vidas sendo completamente impactadas, transformadas. Porque só Deus, só os servos de Deus mesmo, o Senhor tocando nos servos de Deus e eles me ajudam. Quando pessoas que estão passando fome recebem uma cesta de alimentos básicos, essa pessoa fica alegre. O que é isso? Arroz. Binho. Obrigado, Senhor. Por mais um dia que Tu venha dar saúde e força a todos aqueles, meu Deus, que nos ajudam. Todos aqueles que põem alimento em nossa boca, Senhor. O próprio Jesus disse, Dá-lhes voz de comer. Quando estou doando leite, eu me sinto muito feliz. Eu me sinto privilegiada de estar ali naquele momento tirando o leite. que cada uma daquelas crianças que são precárias ali na Santa Casa necessitam desse leite. Sabemos que esse leite, ele é muito fundamental para salvar a vida de cada uma delas. Como mãe, é gratificante saber que tem outras pessoas que se preocupam com os pequenos das outras. Mesmo sem conhecer, sem nunca ter visto. Faltar o dela. Mas também está sobrando. Vamos dar um pouquinho para o coleguinha que não tem. Não tem palavras. É amor mesmo. Nós temos missões em todos os lugares, em todos os continentes desse mundo. E aqui no Brasil também. Nós fazemos missões entre os ribeirinhos. Nós fazemos missões entre os índios. Nós fazemos missões entre os quilombolas. Nós fazemos missões no Piauí, nos sertões do Nordeste, onde as pessoas estão carecendo de ouvir uma palavra amiga. Nós fazemos missões na América Latina, Equador, Bolívia. Nós fazemos missões na África, Angola, Moçambique, Tongo, Zimbabue, Zimbabue e tantos outros países. É o que está sendo feito lá no Timor-Leste. A líbia está sendo traduzida lá na linguagem Teto, para que as pessoas, além de serem ganhas para Jesus, elas possam ser discipuladas e batizadas e elas possam compreender na sua própria língua o verdadeiro significado de ser uma nova pessoa. A Assembleia de Deus, ela não tem uma agenda própria. A agenda dela é a agenda de Jesus, que veio ao mundo para salvar as pessoas e para fazer as pessoas felizes. E a palavra dele é Vinde, perdidos, meu pai. Porque eu tive fome, me desce de comer, tive sede, me desce de beber, estava nu e investi-se, estava doente e cuidar-se de mim. Estava preso e fosse visitado. E então, diz a palavra de Deus, perguntava a Jesus, mas quando isso aconteceu contigo? Quando nós fizemos isso? Tudo o que vocês fazem, a um desses pequeninos irmãos, servos e pessoas, vocês fazem a mim também. Somos um exército que restaura casas, vidas e sonhos. Somos um exército que sacia a fome das famílias. Um exército que capta o mais puro leite. Um exército de irmãos fazendo missões. Assim seguiremos como um exército de irmãos abençoando a nação. E aí E aí E aí